Mais uma noite de festa em honra à Nossa Senhora da Piedade aqui em Coratá e hoje uma noite especial para todos os religiosos e religiosas e também para todos os vocacionados aqui da cidade. E todos são convidados a participar do festejo em honra à Nossa Senhora da Piedade. Hoje uma noite contou com a participação de todos os padres do clero e uma celebração especial com o nosso bispo Dom Sebastião Bandeira. Hoje foi uma celebração muito especial. Eu como bispo fiquei muito feliz de poder celebrar com os sacerdotes, os diáconos, os religiosos e todo o povo de Deus nesse festejo de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Piedade. Eu espero que este momento possa animar a todos, especialmente o povo de Coratá na alegria de termos a nossa Padroeira Nossa Senhora e assim encontrarmos muita força para continuar a nossa vida nesse momento em que todos passamos por dificuldades mas com a graça de Deus e com fé poderemos vencer. Muita alegria poder estar participando desta festa em honra à Nossa Senhora e hoje na noite dos religiosos vocacionados, o texto dos homens podemos estar aqui para brilhantar mais junto com o povo de Deus esta grande solenidade, esta festa dedicada à Mãe de Jesus, à Mãe de Deus. Aqui na cidade de Coratá existem os monges beneditinos na Palmeira Torta, no bairro Palmeira Torta as irmãs franciscanas de Cissem aqui no centro as irmãs franciscanas Solano no bairro dos Americanos. Então, quem deseja ou se sente chamado para servir a Deus, a igreja de Nosso Senhor basta procurar estas três casas nesta cidade e terá com certeza alguém para acompanhar tanto um irmão como uma freira e com certeza será bem acolhido. E aqui no Largo da Praça da Catedral contou com o grupo da RCC, lá de Miranda do Norte que fez toda a animação, uma noite especial para todos que vieram prestigiar o festejo em honra à Nossa Senhora da Piedade. A gente não tem o nome de Deus e os meus pecados de seu corpo E as palmas Senhor, Senhor, quero te dar a paz E você também é convidado a participar A todas as noites, frequentar as barraquinhas Para todas as noites, vir até a missa A Santa Missa, onde está sendo celebrada cada dia Uma noite mais especial do que a outra Você é mais do que convidado a participar